A iluminação, assim como o áudio, o som, ela é essencial para a qualidade do seu vídeo, fazendo com que o próprio celular ficar bem melhor do que outras formas que você pode gravar. Então a iluminação, você conseguindo fazer com que ela fique adequada para o vídeo, ela faz com que a qualidade do vídeo melhore, com que a qualidade do vídeo do celular melhore. Então nós temos dois tipos de luz que podemos usar. A luz natural, que é o sol, por exemplo, é a nossa principal fonte de luz. E a luz artificial, que é lâmpada de LED, que é uma iluminação que eu estou usando aqui do meu lado, abajur.